Fala gente amiga e admiradora do Marcenari Artesanatos, tudo ótimo com vocês? O projetinho de hoje que eu vou estar aqui apresentando, ele vai ser dedicado ao dia das crianças, né? A você que é pai, que é mãe e que nesse dia não vai sair, vai estar em casa curtindo a sua criança. Então eu vou estar aqui apresentando para esse conteúdo alguns trabalhinhos artísticos que a gente pode fazer junto com a criança, né? Eu vou estar junto com você, externando ou com vocês, externando a minha criança interior. Vou estar brincando aqui com algumas coisas que estão aqui sobre a mesa, né? Para que a gente possa junto estar criando, né? E brincando também. A você que é pai, que é mãe, nunca se esqueça, conte sempre história para o seu filho, para a sua filha, né? Brinque com ele, leve ao parque, né? Afaste um pouquinho essas crianças do smartphone, do tablet. Eu não quero dizer aqui que a tecnologia é ruim. A tecnologia faz parte da evolução da sociedade. Então, que nesse dia seja um dia especial para todo mundo, né? Que todo mundo possa brincar junto, né? Possa ser feliz. E eu quero estar nesse momento brincando com você nesses pequenos trabalhinhos que eu vou estar fazendo aqui. Peço a você, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no canal, dê aquele like, e compartilhe esse link com outras crianças, com outros pais. Comente aqui sobre essa nossa brincadeira, né? De hoje. E é isso aí. Acompanhe o passo a passo e o vídeo também até o final. E aí Música 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 Música